E você daquela geração, né? MC Serginho, Bochecha... Não, eles... Eles são antes ainda? Eu respeito a hierarquia. Eles são antes, né? O funk, o funk, a história do funk, ela se resume à história do funk. Porque essa época do funk, entendeu, carioca? Você é carioca, você vai entender o que eu tô falando. Bonde do Tigrão, mais ou menos. Bonde do Tigrão. Os garotos já estavam começando. Teve a época lá dos bailes de galera. Tinha o Dando Itaparel, MC Marcinho, Cidinho Doca, MC Mascote, o Willi Duda do Borel, D.E.D. MC D.E.D. Entendeu? D.E.D. Rony Sargento, lá de Niterói. Tinha essa galera que realmente fez... Latino, né? Latino, naquele começo, ele fazia um melody, vai? Não, é pra dizer, é latino mesmo, sacou? Não? Ah, pula essa, compadre. Não quero falar essa bagulha aí, não. Tá bom. É, porque eu acho que não, realmente... Ele morou do lado da gente lá. É. Entendeu? E ele diz que não morou no Jacarezinho. É, eu me dou com ele, ele já ficou aborrecido porque eu falei mesmo. E eu não quero saber se ficar aborrecido de novo. Ah, é, nós... Falei lá, nós... É, é isso. Aí, eu sou o MC Serginho, vou dizer como é que é. Não moro em Maria da Graça, eu moro no Jacaré. Já que eu tô cantando funk, eu quero te ver sorrindo. Por favor, não me pergunta onde moro lá. Aí, ele morou lá e diz que não morou no Jacaré. Pô, se eu moro no Jacaré e ele era meu vizinho, ele morava onde? Não tem como você não ter morada. É, não tem porque a gente negar as nossas origens, as nossas raízes. Você que nega a sua raiz, a fruta vai dar podre. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, eu não quero saber. Também é responsabilidade minha, eu que tô falando mesmo, não gostou.